E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Calor pela frente, mas tem uma brisinha de vez em quando, como ontem à tarde. Isso decorre lá de um centro de alta pressão que está no Oceano Atlântico, que traz um pouco de vento, um pouco mais frio, menos quente, para a orla marítima. Bom para quem não quer aquele calorão que está fazendo no interior. Fornão ligado e olha, temperaturas de 40 graus nos extremos norte e extremos oeste, noroeste paulista. No centro do estado, 35 a 37 graus. Na capital, sobe um pouco mais, 32, 33. No litoral, ao redor dos 30. Mas a sensação do calor é grande, portanto, é bom tomar muita água e protetor solar, porque apesar de temperaturas um pouco inferiores, no litoral ainda queima bem durante o dia. Temperaturas elevadas, calor, fim de semana vem aí, aproveitável, hein? Homem do tempo.